Normalmente quando sentamos para assistir algum desenho, não nos importamos em saber da origem deles, pois a maioria sempre é internacional, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas nesse vídeo eu vou te apresentar desenhos brasileiros que provavelmente você assistiu e nem sabia. A começar pelo mais óbvio, Turma da Mônica. Criado pelo Maurício Guiçouzo em 1959, desde então os seus projetos têm sido adaptados em inúmeras mídias. Filmes, live acts, GBs, jogos, mas o mais famoso com certeza é o desenho animado, que é exibido desde 1976, o que o torna o desenho brasileiro mais longo do Brasil, mas até que os sepsons. Não esqueça de deixar nos comentários qual o seu filme favorito dele. O meu é uma aventura através do tempo de 2007. Meu amigãozinho já apareceu em outros vídeos aqui do canal, que inclusive estão linkados nos cards, mas muitas pessoas se surpreenderam, eu incluso, em saber que ele era brasileiro. Criado pelo Andrés Levan e a Cláudia Bittmann, a série teve origem de um curta-metragem amigãozão, dirigido pelo Andrés, e que venceu o programa de incentivo à animação brasileira em 2005, e foi apresentado a Breakthrough Entertainment, uma produtora canadense que adotou o título My Big Big Friend, como é conhecido fora do Brasil. Ele foi lançado 5 anos depois, em 2010, como uma série animada de 52 episódios, na Discovery Kids e na Treehouse TV, e desde então já teve peças, musicais e até um filme lançado em 2022. Mas outro desenho que também ganhou um concurso de produção foi o Trombatém. Produzido pela Copa Studios, ele teve sua origem em uma candidatura ao concurso Anima TV, realizado em 2010. Outro programa do governo brasileiro que estimula a produção de séries de animação nacional. E no final do concurso, Trombatém saiu vitorioso com um outro curta-metragem, Carrapatos e Catapultas. Trombatém possui 3 temporadas e é transmitido em 8 canais aqui no Brasil, tendo até um filme que foi lançado em 2022. Já Carrapatos e Catapultas também teve 3 temporadas e é transmitido em 5 canais aqui no Brasil. Mas se teve um projeto que se destacou mundo afora apesar de não ganhar um programa, esse desenho é historietas assombradas para crianças mal criadas. Apesar de não ter ganho o programa, ele foi selecionado como mostra competitiva do festival de cinema de animações de Annecy na França. E desde então, após algumas mudanças feitas por seu criador Vitor Hugo Borges e ser selecionado pela Cartoon Network, o desenho estreou em 4 de março de 2013 com o público-alvo entre 8 a 12 anos. Apesar disso, a série se tornou campeã de audiência entre crianças de 4 a 11 anos, sendo divulgada pelo Ibope, que foi o programa infantil mais assistido do Brasil no período entre março e junho de 2013. E essa repercussão fez com que o desenho fosse adquirido pela Nine Story Entertainment para exibição internacional. E o que dizer de Gui Estopa? Uma série animada em flash criada por Mariana Cautabiano e que teve origem de seus website de 1996 e Guinho. O cartoon produzido e lançado em 2008, fatiriza inúmeros desenhos da cultura pop, como Naruto, Hello Kick e até produções originais do Cartoon Network. Baseados no estilo de humor, slapstick e comédia sem sentido, ele possui 5 temporadas e foi originalmente produzido um filme antes de se tornar uma série animada. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir esses vídeos que estão aparecendo na tela, eu fico por aqui e eu fui.